E aí pessoal, o futebol em família desembarcou em Paranaguá, bora conhecer tudo sobre o Rio Branco? Ah, eu comecei com meu pai, foi o primeiro jogo que eu nem conhecia direito o Rio Branco e ele me levou, não sei, e eu tenho videogame lá na minha casa, que eu joguei contra o Paraná, ele falou, mas eu fui meta e puxa nesse time que ele ganhou, o Rio Branco, e essas coisas eu fui começar torcendo daí, torcer com o Rio Branco. E aí foi assim que você começou a torcer para o Rio Branco? É. E lá em casa, na sua família, tem mais gente que torce para o Rio Branco? Tenho, meu pai, minha mãe, minha mãe nem liga assim, jogo mais o meu pai e eu. Aham? E o que você mais gosta assim do Rio Branco? Do time completo, completo mesmo. Você sabe o nome dos jogadores, de algum deles? De algum eu sei. Então me conta. O Verdun. Aham. Pode falar do ano passado? Pode, pode. A ti, o Danilo Rios, Rodrigo Jesus, Minho, que é agora. O camisão número 10, que é agora também. O que tem sobrancelho, bem bonito. O 10? O 10 tem sobrancelho? É, bem forte. E o Dalton. E qual que é o seu ídolo? O jogador que você gosta mais? Minho. Minho? Por quê? Porque eu acho que ele é bom, só que ele não toca a bola. Só isso que falta nele. Só isso que falta nele? E com o futebol? Como que é a sua relação com o futebol? É, sou fanático do futebol. Você é fanático? Você me conta um pouquinho sobre isso. É, eu gosto muito. Tem videogame, eu tenho um monte de jogo, um monte. Apenas só futebol, um monte de futebol. E eu jogo só futebol. Hã? Tem um monte. E, 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 e todo dia eu quero jogar bola. Todo dia? É, é, quando eu saio da escola, é, eu falo, pai, cadê a minha bicicleta e minha bola? Pra nós ir lá no campo. Uhum. Ô, fanático. Azaf, como que é no dia de jogo, sabe? Tipo, ah, você viu que vai ter jogo do Rio Branco, como que é a preparação, sabe? Pô, ficou perguntando pro pai, pai vai demorar pro jogo do Rio Branco? Pai vai demorar pro jogo do Rio Branco mesmo, ó. Caramba. Eu quero ser arrumado muito rápido. Pra mim vir. Eu quero vir cedo, quando a estradinha tá fechada. Hã? 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 Pai vai demorar pro thrown Adonar? Vvvvvvvvvvvvv komt Tem que fazer os melhores gols, vai! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 Tchau, tchau.